Fala galera, aqui quem fala é o Resmart trazendo um gameplay de helicóptero de escolta no Little Bird aqui nesse mapa chamado Marcas Monolith da expansão Aftermath e esse é o único mapa da expansão que tem veículos aéreos mas em compensação são dois helicópteros de escolta por time são dois que nascem na base de cada time e mais dois que nascem quando você captura a bandeira B e D e além de mostrar a visão aérea desse mapa, eu estou trazendo esse vídeo por dois motivos o primeiro motivo é que eu não trouxe muito gameplay de helicóptero de escolta no meu canal então eu vou trazer esse gameplay completo de helicóptero de escolta tudo bem que o helicóptero de escolta é meio fraquinho, ele é destruído muito fácil e também dá pra matar o piloto na cabine muito fácil então é bem difícil você se manter no ar por muito tempo com esse helicóptero de escolta então eu estou trazendo esse gameplay que eu achei mais ou menos legal foi um frag de 30 barra 12 não é lá essas coisas, mas pra quem está nesse helicóptero e também pra ver como é que é esse mapa aí na visão aérea, eu até acho que fica um gameplay bem bacana e o segundo motivo de eu estar trazendo esse vídeo é pra deixar de fundo aí como gameplay e falar sobre um recado que eu quero dar importante pra vocês que são inscritos no meu canal e que gostam do meu trabalho, curtem o que eu faço eu queria dar um recado importante pra vocês pra que vocês não tenham nenhuma surpresa no futuro e vocês já vão entender porque que eu estou falando isso e eu já falei em algum vídeo atrás que eu comecei no youtube no ano de 2006 mais ou menos fazendo uns vídeos bem bestinhas mesmo mas efetivamente eu comecei a fazer mais vídeos sobre games em 2008 então, digamos, eu sou relativamente velho aí, se comparado com muitos youtubers eu comecei bem cedo e naquela época nem existia machínima quanto mais a possibilidade de se ganhar dinheiro com o youtube e mesmo assim eu fazia então não dá pra saber a real motivação dos youtubers que começam hoje não vejo nada de errado quem fala que tem a motivação por dinheiro e que também tem a motivação por só diversão não vejo problema em você falar o que você pensa a forma como você gosta de fazer vídeos pra youtube mas falando por mim, eu comecei totalmente por diversão e a prova que eu tenho pra dar disso é do tempo só o tempo pra provar isso como eu comecei numa época que não se ganhava dinheiro com isso então eu posso comprovar isso que eu estou dizendo pra vocês que o que eu estou falando é verdade então quando eu falo que faço isso por prazer mesmo porque eu gosto de fazer não é balela, não é conversa pra boi dormir eu não estou fazendo isso pra pagar uma de youtuber que gosta de jogar mas na verdade está só interessado no dinheiro e eu estou falando isso sobre o tempo pra vocês comprovarem mesmo que eu faço mesmo por diversão e o machínima foi uma consequência, né? estava lá, eu tinha meu canalzinho de games gostava de produzir um conteúdo de qualidade não gostava de postar qualquer coisa ou conteúdo só pra encher o youtube eu gostava mesmo de somar trazer vídeos com algum diferencial e o machínima apareceu como uma oportunidade, né? e as oportunidades você não pode simplesmente desperdiçar ou simplesmente jogar fora você tem que mesmo que agarrar e quando o machínima apareceu aqui no Brasil eu tentei a minha sorte tentei melhorar um pouco o meu conteúdo que ainda era mais por diversão mas eu tentei provar mais, né? tentar melhorar mesmo deixar com a cara mais profissional com a cara mais de machínima e eu tentei e consegui a minha parceria finalmente com o machínima e foi uma fase da minha vida que eu consegui uma coisa que eu sempre quis que era me profissionalizar mais com essa coisa de games ainda assim eu não encaro o meu canal como um trabalho eu ainda encaro como uma diversão séria que eu faço com qualidade e com prazer mas se eu encarasse como trabalho eu estaria mesmo engajado mesmo em colocar vídeo todo dia tentar trazer conteúdo todo dia tem gente que faz isso trazendo conteúdo todo dia o que não é problema algum não é problema algum fazer isso mas eu não encaro isso como um trabalho eu prefiro ainda estou procurando emprego pra falar a verdade eu já me formei na faculdade de design gráfico como alguns de vocês já sabem e o que eu quero mesmo é procurar um emprego arranjar um emprego um emprego decente digamos assim não que o machínima seja um emprego que não preste mas é uma coisa muito nova ainda eu quero uma coisa mais fixa mais estável e eu estava procurando emprego numa agência por isso que talvez eu não tenha gravado mais vídeos esse tempo porque quando acabei a faculdade eu já quis eu estava louco pra conseguir um emprego numa agência de publicidade já pra colocar todo meu aprendizado da faculdade em dia já estava no gás já mas vida de agência conseguir emprego em agência publicitária principalmente em cidade pequena como a minha é bem difícil é mais por indicação então foi passando o tempo foi passando o tempo eu fiz algumas entrevistas fiz muitos contatos o problema é que arranjar emprego em agência publicitária é mais por indicação do que às vezes até por portfólio ou currículo né então o que você mais precisa pra entrar numa agência publicitária pelo menos aqui né na cidade que eu estou dizendo isso daqui você precisa de uma indicação de alguém que já trabalha no ramo ser indicado então por alguém que conhece os diretores de criação da agência tal e etc e eu ainda estou procurando emprego eu estou só falando isso pra compartilhar com vocês eu não quero mandar isso pra nenhuma agência pra dizer que eu estou desesperado por emprego é só pra compartilhar um pouco com vocês mesmo e pra mostrar pra vocês que eu não vou transformar o meu canal agora por enquanto em um trabalho fixo talvez quem sabe no futuro né nada impossível eu não posso mudar de opinião de repente mas por enquanto eu estou encarando isso aqui só como diversão mesmo trago o vídeo porque eu gosto de compartilhar sabedoria com vocês então quando eu trago um tutorial eu gosto de colocar uma novidade no youtube sim que as pessoas estão procurando sim mas não é porque eu quero exclusividade e ganhar dinheiro em cima do que as pessoas estão alvoroçadas e procurando eu só realmente quero compartilhar conhecimento com vocês por isso que meu canal é até mais focado em tutoriais em análise e esse tipo de vídeo se é que vocês me entendem mas em resumo eu estou falando todas essas coisas porque eu quero que vocês entendam que eu não sou um mercenário por views visualizações que eu não estou atrás de gravar o jogo mais popular porque as pessoas existem mais e ter essa urgência de ganhar dinheiro com uma cima eu não estou atrás disso eu não sou esse tipo de pessoa e eu estou falando tudo isso porque alguns vídeos atrás eu fiz um vídeo do Black Ops 2 Call of Duty Black Ops 2 que como vocês bem sabem é o grande rival do Battlefield 3 que é a especialidade do meu canal eu gravo o Battlefield 3 porque eu gosto de jogar Battlefield 3 e por isso que eu gravo um vídeo de Battlefield 3 mas de repente aparece um jogo que até um tempo atrás eu falei mal desse jogo que era o Black Ops 2 e no último vídeo que eu gravei sobre o Black Ops 2 eu até falei que arrependi de ter falado mal e percebi que era um bom jogo realmente e até fiz a minha pequena análise a minha impressão sobre o jogo e mostrei que era um jogo bom de se jogar era um jogo divertido é diferente do Battlefield 3 é diferente do Battlefield 3 mas é um jogo divertido as pessoas gostam de ver vídeos as pessoas gostam de jogar e eu sei que tem muita gente que está gravando o Black Ops 2 porque é um jogo popular como tem muita gente que está gravando o Black Ops 2 porque é um jogo divertido e é o meu caso eu gravei um vídeo desse jogo porque era um jogo divertido eu até perguntei para vocês se vocês iam querer receber mais vídeos de Black Ops 2 porque eu vou me interessar em trazer vídeos sobre o Black Ops 2 é um jogo que eu gostei de jogar não é que nem a MW3 em MW3 eu expresso meu ódio sem problema nenhum era um jogo popular que fazia bastante sucesso no Youtube mas eu não gostava por isso eu não trazia como também eu não trago de Minecraft eu até gosto de Minecraft eu jogo Minecraft para quem não sabe mas eu não vejo não tenho interesse em trazer vídeos de Minecraft para falar a verdade até eu trouxe o meu vídeo mais popular do canal para quem não sabe é um vídeo que eu ensino a jogar Minecraft sobreviver no primeiro dia você até pode procurar se você quiser mas eu não me interessei mais porque foi só aquele tutorialzinho mesmo para compartilhar como eu falei para vocês compartilhar o conhecimento que eu aprendi e quis compartilhar para as outras pessoas porque até eu sei que tem gente que procura saber como é que joga esses tipos de jogos e eu vou lá e ensino essas pessoas e como eu não considero o meu canal um trabalho também não deveria existir cobrança não deveria existir cobrança para nenhum tipo de Youtube que faz por trabalho ou por diversão para falar a verdade mas ainda assim algumas pessoas cometem um erro de achar que podem ficar cobrando do Youtuber porque ele ganha dinheiro com isso que acha que está pagando o salário dele isso não aconteceu exatamente comigo aconteceu com outros tipos de Youtubers mas eu sei que isso acontece e pode acontecer vir acontecer comigo um dia ninguém cobrou muito de mim mas as pessoas pedem isso é normal tudo bem ficar pedindo um vídeo de Battlefield 3 eu faço com o maior prazer o prazer absoluto em fazer e não vou deixar de fazer vídeo de Battlefield 3 porque postei um vídeo de Black Ops e planejo postar um ou outro de vez em quando o problema para mim é que como a maioria dos Youtubers Gamers estão tentando gravar vídeos todos os dias eu meio que fico ofuscado no sentido de que as pessoas começam a cobrar mais vídeos todos os dias e eu não sei se é uma boa ideia ainda eu não quero prometer fazer vídeos todos os dias eu tava tentando fazer um vídeo por uma uma vez por semana até agora eu tenho conseguido fazer um vídeo uma vez por semana mas já novamente eu cometi um erro de falar isso não era pra eu ter falado isso porque as pessoas tendem a cobrar e as pessoas vão querer falar mas você não falou que faz o vídeo uma vez por semana se faltar uma semana as pessoas vão querer cobrar entende o que eu tô tentando dizer eu até falei sobre isso no vídeo que eu falo como tem um canal de sucesso gamer no youtuber não sei se vocês lembram eu falei se você não pode cumprir não prometa não diga que você vai fazer vídeo tal não diga que você vai fazer vídeo todo dia se você não tem a certeza que você vai cumprir você chega faz pá e pronto acabou você faz e pronto não fica prometendo nada a ninguém isso é até uma dica pra canais pequenos se você é pequeno quando você faz uma promessa as pessoas não se importam com a promessa que você faz você vai trazer vídeo de jogo tal jogo tal elas por enquanto não se importam se você for um canal pequeno a dica que eu tô dando aí você chega e faz e surpreende as pessoas e a surpresa é mais impactante do que a promessa e esse é o modelo que eu tento seguir até hoje eu tento trazer conteúdo de surpresas assim pra tentar surpreender os meus inscritos eu não quero dizer que vou prometer trazer tutorial de não sei o que tutorial de não sei o que e de repente se eu não conseguir fazer o que as pessoas vão achar de mim entende o que eu quero dizer é claro que eu quero manter o canal com foco com qualidade mas quanto a essa coisa de dizer quais os dias que eu vou postar vídeo eu ainda não acho uma boa ideia pra mim não vejo problema pra quem se compromete em fazer isso realmente mas pra mim por enquanto eu não acho uma boa ideia vocês talvez estranhem que essa semana esse aqui vai ser o segundo vídeo e talvez eu ainda poste essa semana mais um terceiro vídeo mas por favor eu não quero que crie um ritmo não porque eu postei três vídeos seguidos que vai ser sempre assim e até já vou dizendo isso aqui não é uma promessa é porque já tá pronto o vídeo eu vou postar um vídeo de Black Ops 2 de zumbis que se vocês viram o canal do Rafael e do Zigueira eles postaram um vídeo sobre zumbis e eu vou postar a minha versão e já tava preparando vocês pra isso com esse vídeo todo pra que vocês não fiquem chateados foi uma partida que eu joguei com os meus colegas que eu gostei de jogar e eu quero que vocês entendam isso também eu quero que vocês se divirtam junto comigo e não cobrem de mim porque quando a cobrança começa começa a ficar uma coisa meio que maçante meio que chata e começa a parecer mais cara de trabalho do que de diversão então é isso galera o vídeo tá chegando ao final o recado tá dado espero que vocês não fiquem chateados com a minha opinião espero que vocês entendam que o meu canal apesar de ter uma cara meio que eu tentar dar uma cara meio que de profissionalismo no meu canal não é uma coisa de trabalho sério é mais por diversão séria espero que vocês não façam confusão na cabeça de vocês mas é realmente assim que funciona pra mim tem funcionado pra vocês até hoje e espero que continue funcionando né e é claro eu não posso deixar de pedir aquele joinha se você gostou desse vídeo é um feedback muito importante o favorito pra ajudar na divulgação desse conteúdo pras outras pessoas e também se você não for inscrito no meu canal e quiser se divertir mais comigo daqui pra frente é só você clicar em se inscrever pra receber mais vídeos como esse se você quiser me acompanhar você pode me seguir no twitter e na minha fanpage e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo realmente e eu vou ficando por aqui é isso aí valeu